Hoje, dia 30 de junho, celebra-se a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, também conhecida como Corpus Christi, expressão latina que significa Corpo de Cristo. A celebração é composta por três partes principais, a missa, a procissão e a adoração ao Santíssimo Sacramento. Durante a missa, duas hostes são consagradas, uma é consumida e a outra é apresentada aos fiéis para adoração. A hoste é consagrada e adorada no ostensório ao longo da procissão. Uma tradição marcante desta solenidade é a confecção dos tapetes, que servem como caminho para a passagem de Jesus eucarístico no meio do povo durante a procissão. Os tapetes geralmente contêm trechos bíblicos, símbolos de movimentos eclesiais, pastorais e imagens do próprio Corpo de Cristo, em forma de hoste ou no ostensório. Para sua confecção, são utilizados diversos materiais, como borra de café, serragem e tintas. Após um ano sem a confecção do tapete, cerca de 150 fiéis se reuniram para realizar esse trabalho difícil, que reúne fé e muita dedicação. No ano passado, as fortes chuvas impediram a confecção dos tapetes. Este ano, devido ao grande número de fiéis envolvidos, o padre Romário organizou 13 equipes, cada uma responsável por criar um dos símbolos sagrados. Rodrigo, por exemplo, está no grupo responsável pela imagem do Espírito Santo que desceu do céu como uma pomba. Ele comenta a importância e a emoção de participar dessa tradição. É um momento muito importante, porque... É uma volta de Jesus ao mundo, sabe? Uma volta muito especial para todos. Então, tu não abre mão de estar aqui todos os anos? Não, não abro mão. Eu vou estar aqui todos os anos participando. E qual desenho vocês estão fazendo aqui agora? Bom, a gente está fazendo a pomba de Jesus Cristo, representando ele junto com a cruz. Ao contrário de Rodrigo, Bárbara participa pela primeira vez e não esconde sua alegria e emoção em participar desse momento único. É a primeira vez. Eu vim olhar, mas esse ano eu estou ajudando. Para ti, o que isso significa? Para mim, significa quando a gente está naqueles momentos difíceis, que a gente pega, senta e tira um tempo para rezar. Então, a gente decidiu representar a mão com o texto, que é o que a gente faz. Então, esse desenho tem todo um significado para você? Sim. Rita, membro do grupo Terço das Mulheres, que atualmente conta com 64 integrantes, destaca que essa tradição é uma forma de fortalecer a fé e união como comunidade. A confecção dos tapetes aproxima e leva a reflexão sobre o significado profundo desta solenidade. Nós abrimos mão de tudo, até porque o texto já existe há cinco anos, o texto das mulheres. Aí a gente reza esse mês de maio, Maria de casa em casa. Aí terminamos as rezas e viemos confeccionar. Olha, e é muito importante para vocês, porque demonstra a fé, a devoção de cada uma. Mas conta para a gente como que é feita a escolha dos desenhos e também dos materiais que vão ser utilizados. Nós temos o livro, né? Nosso livro e temos a camisa que esse ano a gente fez, As Mulheres que Rezam o Terço. Então tudo tem uma inspiração. A gente sai atrás de desenhos de coisa para tornar nossas camisas, para fazer a nossa simbologia, porque é o terço das mulheres, o nosso símbolo é o terço. E é difícil conseguir tanta gente para participar? Não. Logo no início a gente era 120, hoje em dia nós somos só 64, porque a maioria é idosa, quase não pode participar, mas na hora das doações é com elas mesmas. E toda a igreja participa? Toda a igreja participa, porque é vários grupos, aí um sempre ajuda a dar a mão com o outro e vamos unir e fazer a corrente da união. Após uma noite cansativa de trabalho realizando a confecção do tapete, os fiéis se reúnem aqui para começar a procissão. Milhares de fiéis espalhados por todo o país comemoram hoje o dia de Corpus Christi, que segundo o Padre Romário é a oportunidade perfeita de unir-se em comunidade em torno do Santíssimo Sacramento. Para nós hoje é uma alegria muito grande celebrarmos a solenidade do corpo e sangue de Jesus, solenidade de Corpus Christi. Ontem estivemos aqui reunidos mais de 13 grupos da nossa paróquia, envolvendo jovens, crianças, adolescentes, senhoras, senhores, neste grande momento. É o momento da sinodalidade, caminhar juntos, estarmos juntos como grupos, pastorais, movimentos unidos em torno do altar, em torno da Eucaristia, para celebrarmos este momento sublime da igreja. Olha, e após um ano sem essa tradição, sem esse momento santo, muitos fiéis participaram e estão hoje aqui na missa também, né? Sim, sim. Ano passado nós não pudemos realizar a confecção do tapete de Corpus Christi por conta das chuvas, mas este ano, com a graça de Deus, conseguimos reunir um número significante de pessoas, de participantes, aqui em nossa Praça da Matriz, para confeccionar este lindo tapete e assim nós homenagearmos e adorarmos o nosso Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Isso envolve toda a vida da paróquia, todos os grupos, pastorais, movimentos, para a gente com muito zelo, com muito amor, celebrar esta grande solenidade da igreja. Música E a nossa voz é impossível É impossível É impossível Música Música